Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, docente da disciplina de Química Geral, com a aula 2.3 da unidade sobre propriedades periódicas. Eu agora vou falar sobre a energia ou potencial de ionização. Vou começar então pela definição do que é energia ou potencial de ionização. É a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. É necessário que seja no estado gasoso, porque assim podemos remover esses elétrons do átomo neutro, utilizando radiação ou descargas elétricas. Então temos aqui um elemento químico qualquer no estado gasoso, fornecemos uma energia a esse sistema gasoso, e o elemento químico perde um elétron e se torna, portanto, um cátion. O seu raio diminui, como nós aprendemos na videoaula anterior. O sinal de mais, ele não é um sinal matemático nesse caso, ele é um sinal de cargas elétricas. Ele está aqui porque a perda deste elétron faz com que o número de prótons no núcleo seja agora maior em relação ao número de elétrons. Antes, o número de prótons e de elétrons era igual, agora o número de prótons excede em um o número de elétrons, e, portanto, o raio diminui. Se nós adicionarmos uma segunda energia a esse cátion de carga mais 1, ele perderá um segundo elétron, essa energia se chamará segundo potencial ou segunda energia de ionização. O cátion passará a ser um cátion 2+, escreveremos um número 2, aqui, antes do símbolo de positivo, indicando duas cargas positivas em excesso. Por quê? Porque dois elétrons foram perdidos. A forma como a energia ou potencial de ionização varia depende do raio atômico. Se o raio atômico dentro de um grupo aumenta com o aumento do número atômico, por quê? Porque aumentam as camadas, quanto mais camadas, mais distante o elétron lá da última camada está em relação ao núcleo, menos a tração eletrostática ele sofre pelos prótons do núcleo, e, portanto, mais facilmente ele será removido com uma energia de ionização. Ou seja, à medida que aumenta o raio e aumenta o número atômico, aumenta o número de camadas, é necessária uma energia cada vez menor para remover esse elétron. Então, dentro dos grupos, à medida que aumenta o número atômico, diminui o potencial de ionização. Ao contrário, à medida que diminui o número atômico, aumenta o potencial de ionização. Isso dentro dos grupos. Dentro de um período, dentro de uma linha horizontal, temos aqui boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Sabemos que o raio atômico diminui à medida que o número atômico aumenta. Então, os elétrons estão cada vez mais próximos do núcleo, a carga nuclear é cada vez maior à medida que nós movemos da esquerda para a direita, e, portanto, os elétrons estão mais fortemente atraídos pelo núcleo, fazendo com que a energia de ionização, então, o potencial de ionização necessário para remover um elétron seja cada vez maior. Então, o potencial de ionização aumenta da esquerda para a direita na tabela periódica. É claro que isso não é um aumento linear. Às vezes, temos saltos, às vezes, temos apenas pequenos incrementos na energia de ionização. Mas, em via de regra, em geral, há um aumento da energia de ionização dentro do mesmo período. Aqui temos, na forma de gráficos de barra, a diminuição do potencial de ionização dentro dos grupos. Em geral, vemos que diminui, sem exceções. e dentro de um período, há um aumento do grupo 1 para o grupo 2, aqui do lítio para o berílio, do sódio para o magnésio. Por quê? Porque a remoção de um segundo elétron, ela exige uma energia um pouco maior. Agora, a remoção de elétrons subsequentes nos demais grupos tem um comportamento não linear no segundo período. Isso a gente estuda mais a fundo na disciplina de química inorgânica. Mas, em geral, à medida que diminui o raio, fica cada vez mais complicado remover um elétron. Ou seja, aumenta o potencial de ionização. Aumenta, aumenta, aumenta. Tem uma pequena queda aqui. Há uma explicação para isso. Volta a aumentar e volta a aumentar. Como o padrão que tinha sido delineado na unidade anterior. Na aula. Slide anterior. Aqui, exemplificando a remoção do primeiro elétron no magnésio, a primeira energia de ionização em torno de 7,6 elétron volt. A remoção do segundo elétron a partir do magnésio mais envolve uma energia praticamente o dobro da primeira. Não é exatamente o dobro. Mas, a remoção de um terceiro elétron envolve um aumento significativo de energia. Para formar um íon mais 3, passa de 15 elétron volt para quase 80 elétron volt. Isso é porque o terceiro elétron vai ter que sair de uma nova camada. Os dois primeiros elétrons, eles estão dentro da mesma camada no magnésio. O terceiro elétron envolve um elétron da uma camada mais interna. E isso se reflete nessa energia muito maior. Então, a remoção de elétrons dentro da mesma camada, a remoção de elétrons subsequentes exige energias ligeiramente maiores. Mas, a remoção de elétrons de camadas mais interiores exige grandes acréscimos de energia. Aqui temos o potencial de ionização de elétrons cada vez mais internas. Então, por exemplo, no cloro, passa de 1.251 para 2.300, para 3.820 no terceiro elétron, 5.160 no quarto elétron, 6.540 no quinto elétron, 9.460 no sexto elétron e 11.000 no sétimo elétron. Por quê? Porque o cloro tem 7 elétrons de valência para perder. Mas vamos para o período anterior. O enxofre, que só tem 6 elétrons para perder, ele passa de 1.000 elétron volt, acho que é elétron volt, a 8.500 no sexto elétron. Mas a perda de um sétimo elétron, ou seja, de um elétron de uma camada anterior, já tem um salto de 8.500 para 27.100, exemplificando o que eu tinha falado anteriormente. Então, a energia de ionização está aí explicada. Eu agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula em que eu falarei da afinidade eletrônica.